Uma mulher está acusando a vendedora de uma loja de racismo. Aconteceu um desentendimento por conta do preço de uma mercadoria. A loja nega a acusação, diz que a cliente se exaltou. E a gente vai conhecer essa história agora. A denúncia do suposto caso de racismo foi feita na rede social do neto da dona Maria do Amparo, de 59 anos. No vídeo, a senhora conta que foi até uma loja no shopping center de Santa Maria. Dona Maria teria sido acusada por uma funcionária de trocar a etiqueta de uma peça para tentar pagar menos. Eu comprei 12 peças. Quando chega no caixa, eu já tinha somado o quanto eu ia gastar. Quando eu cheguei lá no caixa, aí passou a mais. Ela falou assim, não, que essa etiqueta aqui não é desse preço. Vocês tiraram a etiqueta de valor menor e colocou na etiqueta de valor maior. E a gente não fez isso. Dona Maria alega que também foi ofendida pelo gerente. Não demorou cinco minutos, o gerente chegou todo atrevido, me expulsou da loja, entendeu? Falando que era para mim atrás dos meus direitos. O jornalismo do SBT Brasília foi até a casa da senhora de 59 anos entender melhor essa história. Ela diz que ficou chateada pela forma como foi tratada. Eu fiquei chateada porque a moça que etiquetou, que eu falei para ela, que ela não era competente. Ela olhou para a peça da roupa e falou, eu não lembro de ter etiquetado essa blusa nesse preço, não. Então, o que eles estavam dizendo? Que eu tinha tirado. Aí eu falei, gente, vocês estão pensando que eu fiz isso? Sabe aquele ar de deboche? Que olha assim uma vacarada a outra e... Sabe? Aquilo foi o que me irritou. Maria do Amparo registrou ocorrência relatando o que aconteceu. O neto dela, responsável pelo vídeo postado na internet, pretende levar o caso para a justiça. Com certeza a gente vai entrar com processo na justiça porque isso não se faz com ninguém. Sabe? Você acusar sem ter provas é muito feio. Mas na rede social, a loja apresentou outra versão sobre o que aconteceu. Ela garante que em nenhum momento a funcionária acusou a cliente de ter trocado as etiquetas e nem foi maltratada pelo gerente. No post, a empresa explica que a atendente do caixa apenas esclareceu a divergência entre preços de etiqueta e o valor registrado no sistema. Foi nesse momento que a cliente teria se exaltado. Ela entendeu a mensagem como uma acusação. A empresa lamenta o fato e garante que a funcionária comunicou a diferença de valores dentro de padrões éticos e respeitosos. O José Francisco Mendes é um dos sócios da loja. Ele explica que a atendente apenas chamou o gerente para dar o desconto na peça, mas a cliente já estava alterada. A caixa muito tranquila. Não, senhora. Calma que nós vamos resolver o problema lá da senhora. E aí ela disse, não, você está achando que eu troquei a etiqueta? A funcionária, não, nós não estamos falando que a senhora trocou a etiqueta. Nós estamos falando que tem uma divergência aqui de preço, mas nós vamos resolver. Só que a cliente começou a se exaltar. As imagens das câmeras de vigilância da loja mostram a cliente escolhendo as roupas. Depois ela segue para o caixa. A atendente passa todas as peças e coloca na sacola. Na hora de fazer o pagamento, a cliente percebe o erro. A funcionária tira os produtos da sacola e confere o preço. Não dá para ouvir o que as duas falam, mas a Maria do Amparo parece estar nervosa. Eu quero pedir desculpa pela empresa, a Maria do Amparo, se de alguma forma, em algum momento, ela se sentiu constrangida na situação dessa, mas não é, isso não faz parte da nossa empresa. Eu acho que todo mundo tem que reivindicar os seus direitos. Agora, tem que ter muito cuidado para não sair acusando pessoas, empresas que não têm nada a ver com isso.